Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Estamos de volta aí com notícia do Pagode Baiano. Desta vez vamos falar de Igor Canário, que ele usou suas redes sociais revoltado com o governador Rui Costa da Bahia logo após o mesmo decretar que está proibido o paredão de som no estado após uma chacina de 12 pessoas feridas e 6 mortas. Vem entender este caso, mas onde é o assunto? Gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando que hoje este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você se inscrever e ativar o sininho, porque assim você não vai perder nada. Neste vídeo vamos falar de Igor Canário, que ele usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram para fazer um grande desabafo contra o governador Rui Costa da Bahia. Pois é, rapaziada, nos últimos dias um dos assuntos que mais chamou a atenção aí no estado é que teve uma chacina em um bairro em Salvador, onde 12 pessoas saíram feridas e 6 mortas em uma festa de paredão de som. Daí o governador decretou aí que está proibido o paredão de som, a não ser com a autorização das prefeituras com a presença da polícia militar. Igor Canário, sabendo dessa notícia, ele acabou usando suas redes sociais, como eu falei anteriormente, para fazer um desabafo contra o governador. Onde, segundo ele, ele não é a favor da violência, porém, ele também não é a favor de proibir os paredões de som. Porque assim, várias pessoas são beneficiadas com os paredões, como vocês sabem, empresários, donos de paredão que tocam em várias festas, etc. Mas assim, de primeiro momento, você que está assistindo esse vídeo, vocês acham, vocês é de acordo com a proibição dos paredões de som no estado da Bahia? Qual a sua opinião? Deixe aqui embaixo nos comentários. Enfim, agora eu vou mostrar o desabafo de Igor Canário, que é muito grande, e eu gostaria que vocês assistissem até o final. Isso aí, véi! Tô com vocês. Tô com vocês, que eu sei muito bem que é a culpa da violência nas ruas, não são de vocês. O governador tá querendo jogar a cruz em cima de vocês, porque, na verdade, é ele que é o responsável pela segurança pública da Bahia e da cidade de Salvador também, tá ligado? Então, eu acho assim, não deixe, não deixe jogar essa cruz em cima de vocês. Tô aqui, tô com vocês. Vamos, vamos, vamos se manifestar, que isso tá errado. Tem que fazer um novo planejamento pra segurança pública. Continuando, eu acho assim, tô muito triste com o que aconteceu no feriado, claro, né? Claro, quero deixar logo meus sentimentos aqui pra todos os familiares das vítimas. E, fé no pai, fé no pai. Mas, é, 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 nesse momento, tem que ser feito um novo planejamento de segurança, mais policiais, né? Aumentar os horários de trabalho pra poder ter segurança 24 por 48. Nas praças que tiverem os paredões, ter a presença da segurança pública, é isso que tem que ser feito. Não jogar a cruz nos trabalhadores, nos caras que desenvolvem através do som automotivo, seu trabalho e seu ganha-pão. A culpa não é dos caras, não. E pra galera da favela aí, na moral mesmo, vamos parar com essa guerra. Esse negócio de irmão tá matando irmão? Agora eu vou falar diretamente com a minha galera da maloca, velho, da favela. Que eu acho que, com todo respeito, eu tenho uma senha pra poder me comunicar com todos vocês. Até porque, independente se sejam marginais, fora da lei, são cidadãos e são seres humanos. São pessoas, são gente. Então, assim, galera. É, a gente, eu, eu hoje, eu tenho medo, tem muita gente com medo, poxa, de estar nos lugares e ser confundido por conta de facção, por conta de números. É, e assim, a gente não entra em nada, entende? A gente não entra em nada nessa guerra de vocês, que também, na minha opinião, isso tá errado, poxa. É irmão matando irmão, negro matando negro, velho. Todo mundo na mesma situação, na mesma onda. O sistema querendo colocar a gente às mãos. Isso é triste porque a gente sabe que todos nós somos irmãos em Cristo, cara. A gente já sofre tanto com discriminação, com preconceito. A gente já sofre tanto com umas pessoas julgando a gente, né? Com tanta, com pouca ideia trocada e muito julgamento. E, poxa, e se permitir que o sistema, o sistema quer isso. O sistema fica só na arquibancada aplaudindo, vendo vocês um matarem o outro. Entende? Eu acho que, se se juntasse... Junta, rapaz. Junta essa porra toda. Junta essa porra toda e vamos fazer em pró. O que tem que ser feito é juntar essa porra toda pra poder dar mais educação, Entendeu? Construir escolas. Entendeu? É isso que tem que ser feito, pô. É desse jeito que a gente vai lutar contra o sistema, que a gente vai quebrar as pernas do sistema. Não é... Tráfico. Guerra. Morte. Não é isso. O sistema fica... É isso que a gente... E, assim, pra que não peguem esses vídeos que eu tô gravando agora E queiram vincular com alguma coisa, não. Eu tô falando o que ninguém tem coragem de falar. É pros caras do tráfico mesmo que eu tô falando, pô. É pros caras da cadeia mesmo que eu tô falando. Porque se ninguém tem coragem de falar, eu falo porque eu tenho uma senha pra falar. Guerra. Guerra tá levando muita vida inocente, véi. Guerra tá fazendo com que as pessoas fiquem com medo de ficar nas suas ruas, véi. Naquele tempo, véi. No nosso tempo de infância era como a gente podia ficar até... De madrugada na rua, na porta da nossa casa, seguro. Hoje em dia a gente tem medo disso. Por conta dessa guerra que acontece, a gente não entra em nada. Eu sei que os cabeça aí, pô, os caras são inteligentes, pô. Tem filhos, tem família. E não quer essas coisas também pros seus próprios familiares. Então, na moral, coroas, repensem. Repensem aí, véi. Para com essa guerra, pô. As crianças estão com medo de ficar nas suas ruas, pô. Curtir a infância. As coroas hoje também têm medo de ficar na porta de casa até tarde, com medo de tomar uma bala perdida. Tanto do tráfico quanto da polícia, que às vezes chega dentro da comunidade achando que todo mundo é marginal, todo mundo é ladrão, todo mundo é bandido. E acaba ceifando vidas inocentes. Traumatizando pessoas, crianças, adolescentes. Então, eu acho que vamos parar de dar ousadia pro sistema, família. Vamos parar de dar ousadia pro sistema. Vamos reverter isso tudo. Vamos construir escolas, sacou? Vamos construir hospitais, véi. Vamos doar cesta básica, pô. Nas datas comemorativas, pô. Vamos alimentar nossas crianças, nossos adolescentes com coisa boa, com cultura, com educação. Vamos parar com guerra, pô. Vamos lá, continuando os stories. É chuva de stories hoje. Assim. Então, a galera falando, ah, porque paredão, tá na comunidade dos paredões, aqui o tráfico sustenta o paredão, não sustenta não. Não sustenta não. Eu acho que os paredões, é uma empresa. É uma empresa, como todas as outras, que trabalha dentro de cachê, dos honorários, dentro de horário. Ah, quanto é uma hora pra poder o som ficar tocando aqui na minha festa? Toma aqui seu dinheiro. Eu acho que não tem nada a ver disso, viu? Ah, sim. Vamos fazer uma comparação básica? Pô, faz o paredão na quebrada. O dono da mercearia paga. Traficante paga. Político também não paga? Na hora da campanha, não... Ah, na hora da campanha, os paredões prestam, não são crime. Não. Na hora da campanha, de partilharia de campanha, não é crime ter paredão. Mas é crime ter paredão na comunidade. Então, quer dizer que quando a gente abre um paredão na comunidade, é crime. É crime por quê? Por que que é crime? Por que que é crime? Por que que tudo na comunidade é crime? Me diga aí. O que não pode é tirar o pão de cada dia desses trabalhadores aí, velho. Paredão hoje não é só um hobby. Antigamente era um hobby que a gente escutava, né? No nosso carro, que a gente escutava na rua. Hoje é trabalho, pô. Hoje é uma forma honesta de trazer o alimento pra dentro de casa, sustentar sua família. Então, por que é que a gente não faz um galpão? O galpão automotivo. Pronto, eu vou dar uma ideia aqui agora. A gente tinha que fazer, ó. Ó, meu prefeito Bruno Reis. O governador dos outros, que não é meu. O doutor Rui Coca. O doutor Rui Costa. Vamos fazer uma parada, pô. Pega um terreno desse aí que vocês pegam aí. Bota as outras. Bota a banda pra fazer ensaio. Bota as outras. Bota a banda pra fazer ensaio de verão. Pega um terreno desse aí. Doa. Ou senão a gente constrói aqui. Eu mando a emenda. Rui Costa, aceite a minha emenda que eu vou mandar uma emenda. Continuando. A ideia é essa aqui, ó. Pega um galpão, um terreno desse que tem vários aí, que fica abandonado. Que tem vários aí que só prestam e só voltam a funcionar quando tem ensaio de verão, né? As bandas da casa, das máfias, das coisas, né? Aí neguinho vira dono, faz ensaio de verão, faz o caralho. Por que que não pode fazer? Pega um terreno desse, entendeu? Fazer um galpão, botar uma cobertura legal. É um terreno, pode ser um terreno aberto, velho. Longe? Longe. Por causa da lei do silêncio, que começa a 10 horas, termina a 22 horas. É tudo dentro da lei. Eu não quero nada fora da lei. Eu não ando fora da lei. Eu quero tudo dentro da lei. Mas a gente precisa olhar com carinho pra esses caras do som automotivo. Porque quando a gente precisa deles, eles vêm e estão à disposição da gente. Quando eu falo assim, a gente, porque eu sou artista, eu preciso divulgar as minhas festas, as minhas músicas, os meus eventos. Assim como os políticos divulgam as suas companhias. Assim como os empresários também divulgam. Acho que todo mundo que usufrui dos paredões do som automotivo, agora é a hora de todo mundo pegar e começar a falar. Os benefícios, as coisas boas, né? Porque estão tentando marginalizar mais uma vez coisas que são inventadas dentro da comunidade. Antigamente você via que era muito difícil as possibilidades de fazer alguma coisa pra trabalhar. E hoje o som automotivo, cara, você tendo uma caixinha de som, hoje você divulga o seu negócio. Você faz a divulgação da sua empresa, você vende a sua mercadoria. Então é disso que eu tô falando. Eu acho que a importância do som é muito grande. É muito grande porque as pessoas se identificam. O som é cultura também, o som leva a música. Não só a divulgação, entretenimento, mas leva a cultura, leva a arte da música. O som. Então a minha opinião é essa, que a gente tem que fazer um galpão, um local fixo, pra que os caras possam, nos finais de semana, se reunir de um horário até outro horário. Tudo bem fiscalizado, tudo bem organizado e planejado. Eu acho que dá certo, tá? Vai parar logo com essa manifestação, porque se ninguém olhar pros caras, eu vou ser obrigado a me reunir com todos eles, pra gente bater na porta do governador, pra poder lhe dar uma posição pra nós. O que não pode é a galera que vive disso, passar necessidade, por conta de terceiros. Como eu já falei no vídeo logo de manhã. Som automotivo não é crime. O som automotivo não faz tráfico, não vende drogas, não troca tiro com ninguém, não mata ninguém, não mata inocente. Enfim, Rui Costa, tô esperando uma posição sua aí, viu? E todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui, vai lá no Instagram de Rui Costa lá e pergunta a ele, cobra lá a satisfação dele, assim como vocês... Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, o Canaro fazendo um grande desabafo sobre os paredões de som. Ele falou uma coisa até bem certa aí, que eu concordei, é que deveria ter um espaço reservado para as pessoas que gostam de paredão, assim como em outros estados. Por exemplo, aqui em São Paulo, várias pessoas batem nessa tecla aí, querendo espaço reservado para ter os baile funks. Mas é uma questão, assim, muito complicada, velho, muito complicada. Porque tem muita gente, por exemplo, se fazer algo desse tipo aí, tem que abrir um espaço em cada bairro, porque o cara mora de um lugar aqui, outro mora lá na casa do caramba e vai ter um encontro lá em um lugar só. Então, assim, é uma parada muito complicada, mas eu também não sou de acordo aí. Eu não sou a favor de proibir os paredões, porque, velho, as festas de paredões, querendo ou não, não vamos generalizar. Porque aconteceu essa chacina, não quer dizer que vai acontecer direto. Não é todas as pessoas que estão participando ali de uma festa de paredão, que são as pessoas ruins. Tem muitas pessoas boas, digamos que 99% das pessoas que estão ali curtindo, são pessoas boas, cara. E outra coisa também, que tem muita gente que vê os paredões de som como uma maneira de se divertir. Então, eu sou contra aí a proibição. Eu acho que o governo deveria fazer, colocar mais policiamento na rua, acho que só isso. Mas, enfim, deixe aqui embaixo seus comentários. Bom, gente, muito obrigado por assistir até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento.